E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, peço desculpa aí pela voz aí, mas a gente está bem rouco, já estamos tomando medicamento e em breve estaremos com a voz normal, se Deus quiser. Então pessoal, estamos aí com esse tratorito da Kawashima, 7 HP, motor 4 tempo. Então esse tratorito a gente vai revisar ele todo e na sequência eu vou mostrar para vocês como a gente vai deixar. Então esse motor aí é o mesmo motor de minibug, é equipado, motores estacionários em várias máquinas, tratorito, motobomba, minibug, tudo que precisa de ventilação forçada e que pode ficar parado. Então todos eles é utilizado esse motor. Até porque ele é um motor bem compacto e bem forte. Então esse motorzinho aí, ele é trocado, esse tratorito, ele é trocado por duas correias. Aqui dentro nessa caixa, vai duas correias, de lonas dentada. Então tem um sistema de esticamento de correia que faz a roda tracionária. E aqui atrás, tem um sistema de câmbio. Ele tem uma marcha para frente e uma marcha para trás. Então esse tratorzinho, ele está, quando se acelera, ele está ficando falhando e não está subindo o giro. E aí não tem força para trabalhar, né? Então nós vamos desmontar e vamos revisar ele todo. Então é... Aí para vocês verem. É o mesmo motor de minibug. Então vamos dar aquele talento nele. Para que assim a gente possa entregar para o nosso cliente um serviço 100%. Mostrar os pneus deles aí. Os pneus dele é modelo famoso pé de galinha, né? Porque tem esse desenho aqui, né? Faz tipo um V. Então por isso que é chamado modelo pé de galinha. Então esse foi mais um videozinho. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixe aquele like para nós. Obrigado a todos que estão visualizando nossos vídeos aí e se inscrevendo em nosso canal. Um grande abraço a todos. Fui!